Bom dia lindo, bom dia linda. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, eu vou fazer um vídeo mais pro lado nostálgico. Eu costumava fazer muito esse estilo de vídeo, que é uma gameplayzinha rolando e eu vou comentando alguma coisa no fundo. E cara, esse é um vídeo extremamente importante, é um vídeo que eu acho que eu tenho que fazer pra tirar essas coisas do meu peito e pra ver se vocês concordam comigo, mas o tema do vídeo é o fim do Warzone e por que que eu acho que o Warzone tá nessa decadência aí e por que que eu acho que se continuar desse jeito, daqui uns 3 meses vai tá morto o jogo. Mas então, a gente vai entrar em alguns pontos aqui e aí eu gostaria que vocês fossem escrevendo aí no seu comentário se você concorda com cada ponto ou não, beleza? Mas então vamos lá. Essa temporada nova, ela trouxe algumas mudanças, principalmente o mapa e ela trouxe muitas mudanças que eu achei que foram mal feitas, mal pensadas e mal testadas. A principal coisa que tá me fazendo brochar do jogo, a principal, é a caixa. Você não pode comprar sua caixa no início do jogo. Eu acho isso horrível. É horrível, cara. Você fica 15 minutos, 10 minutos, sei lá, esperando a caixa cair. Você joga com as armas do chão, que são horríveis. Pra quem gosta de jogar de sniper, que eu imagino que grande maioria aqui da galera que acompanha o canal gosta de jogar de sniper, você fica sem opção. Porque as snipers do chão, além de horríveis, você quase não acha. Então, assim, essa mudança, pra mim, é o que tá me fazendo parar de jogar o jogo. Eu tô perdendo a vontade de jogar o jogo por causa disso. Você fica 10 minutos tentando pegar a caixa. Você chega na caixa e o cara tá camperando. Então, assim, isso daqui, pra mim, foi uma péssima mudança. Eu acho que eles deveriam muito voltar atrás disso aqui. Muito mais do que as outras coisas, as outras mudanças que eles fizeram, né? Aí, em cima disso, tem o mapa também. Ele aparenta ser bom, ele aparenta ser bonitão. Só que na gameplay, ele é muito cansado. Ele é um mapa muito... Não sei, eu tenho a impressão de ser mais repetitivo. Eu não sei o que é que tem nesse mapa. Eu não sei se é as montanhas, se é os relevos. Mas, assim, no geral, eu acho que o mapa não casou muito bem com a gameplay do Warzone. É um mapa muito aberto. Você tem pouco cover. Ele prioriza muito o relevo. Então, se tem um cara em cima da montanha, você pode ser 10 vezes melhor que esse cara. Ele vai te matar. Porque ele simplesmente tá em cima da montanha, saca? Então, assim, o mapa, ele não me agradou muito. Eu acho que ele tem uma visibilidade muito, mas muito ruim. Muito ruim. Principalmente pra quem joga de sniper. É muita moita. É muito mato. Você toma tiro, você não sabe de onde que tá vindo o tiro. Porque, se você olha, tem uma mata. Tem uma floresta. E o cara pode estar dentro de cada moita. Então, assim, eu acho que dificultou demais a gameplay nesse mapa. A gameplay acaba sendo muito mais cadenciada, muito mais parada. Você fica com medo de ruxar e tomar tiro. Porque é um lugar muito aberto. Porque tem muito mato. Tem muito lugar pra camperar, pra esconder. Então, assim, no geral, eu não gostei do mapa. Não gostei do mapa. Gostaria muito que eles voltassem com o Verdansk. Mas, a gente sabe que a Activision é muito orgulhosa. Eles não voltam atrás. Nunca. É muito raro ver eles voltarem atrás, saca? Aí, uma coisa que entra aí também nesse lance do mapa novo. Como ele é muito aberto. Qual foi a solução que os caras pensaram? Pô, vamos nerfar as snipers. Nerfaram as snipers que eram boas. Mas, a Suisse, a Car, elas não são tão boas mais pra jogar. E as snipers do Vanguard, elas são inúteis. Não tem porquê você usar as snipers do Vanguard. Então, pra quem gosta de jogar de sniper, o jogo ficou maçante. Ele não tá divertido, mas a impressão que dá é que eles dificultaram muito. Que eles quiseram pisar na classe de sniper por conta do design do mapa. Porque se as snipers forem boas, aí vai ter muita gente jogando de sniper. E não é essa a ideia deles. E aí, eu te pergunto, por que você acha que não é essa a ideia deles? Porque sniper não vende. Tem quantos bundles de sniper na loja? Pouquíssimos bundles. Não tem tanta gente assim que sabe jogar de sniper. Do que como assalte. O meta de assalte que tem no jogo são armas extremamente fortes. Que não tem recuo nenhum. Tipo assim, você não precisa de skill. Tanta skill igual você precisa pra jogar de sniper. Consequentemente, muita gente joga de assalte. E aí, eles vendem muitos bundles de assalte. Então, assim, eu não acho que eles vão deixar as snipers fortes. Justamente por essa questão comercial, né? Que é muito melhor pra eles terem um meta mais voltado pra assalte. Subs, LMGs, são armas que vendem mais do que snipers. Entendeu? E aí, isso bate um pouco, uma tristeza. Porque, assim, o COD, ele sempre teve uma comunidade sniper muito grande. A gente viu lá no começo do MW2, a galera da FaZe. Teve um boom de snipers. Quem joga COD há muito tempo, manja do que eu tô falando. Mas sempre teve uma comunidade muito grande de snipers. Sempre foi um jogo muito divertido pra jogar de snipers. E aí, ver os caras pisando numa comunidade inteira, eu fico um pouco triste. Mas, assim, infelizmente não tem o que a gente fazer nesse quesito aí, saca? Outra coisa que tá incomodando bastante nessa season agora é a falta de update. Teve lá as férias do fim de ano. Mas, mesmo assim, eles tão demorando muito pra arrumar as coisas. Essas doze quebradas, elas tão quebradas já há muito tempo. Elas não começaram agora. A galera descobriu agora, mas elas tão quebradas desde quando saiu esse mapa novo. É aquela mesma ladainha de sempre, de demorar uma season inteira pra nerfar as armas quebradas, né? E aí, isso pesa muito no jogo. Isso deixa o jogo muito maçante. Eu sei que tem uma galera aí que joga Rebirth, que não tá conseguindo jogar mais por conta das doze, saca? Mas aí, em contrapartida, você vai ver a loja lá, vê se não tá cheia de bundle. Vê se não tá funcionando a loja. Até nas férias, se os caras não estavam soltando bundle lá de Natal. Soltando uns bundles de arminha diferenciada, né? Aí os bundles sempre tem. Agora, arrumar o jogo que é bom, cadê? Não tem, né? Tipo assim, a impressão que dá é que... Eles não jogam o jogo, saca? Eles não jogam o jogo. Eles não têm a menor noção, assim, do que é jogar o jogo todo dia, entendeu? E isso faz total sentido. Porque uns tempos atrás, eles demitiram a galera que testa o jogo. Eles simplesmente demitiram. A equipe que fica testando o jogo, testando bug, testando isso, testando aquilo. Mano, como assim, véi? É uma empresa bilionária. Por que os caras vão demitir a galera que faz o teste do jogo, véi? Não faz o menor sentido. E aí chegamos aí nesse estado deplorável que tá o jogo. Eu, cara, eu tô penando pra jogar esse jogo todo dia. Tá muito difícil. Principalmente pra mim que jogo de sniper. Eu não sei vocês que jogam de assalto, de sub. Se vocês estão achando divertido. Eu não tô achando divertido. Poucas partidas que eu jogo estão sendo divertidas. E o que eu fico mais puto é que, tipo assim, não tem concorrência, saca? Não tem um outro jogo pra bater de frente com esse aqui. Porque, cara, no minuto que sair um jogo bom, um Battle Royale de tiro, moderno, estilo o que é Warzone, gameplay frenética, que você joga com seus amigos. Mano, Warzone vai pro pau, saca? Vai pro pau, não tem como. Os caras da EA lá, burro pra caralho, não soltaram um Battle Royale de Battlefield. Eu não sei pra quê que soltaram aquele BF todo cagado lá. Não precisava nem ter soltado, mano. Era melhor ter adiado o trem. Soltavam um Battle Royale pra competir com o Warzone. O Warzone fazendo super sucesso. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender o que os caras pensam. E aí, como não tem concorrência, a galera tá cagando e andando. Então, nem aí se o jogo tá bom, se o jogo tá ruim, se tá piorando, se tá melhorando. Só que, assim, a paciência da galera tem limite. Tem limite. Eu sou um cara que eu sempre tentei manter o alto astral. Eu sempre tentei jogar o jogo tranquilo, zoando, rindo o tempo todo. Se eu entrava nas minhas lives, eu tava tiltando às vezes, mas era assim... Nunca era sério, saca? Eu nunca tive vontade de parar de jogar o jogo. Joguei a época da Origin 12. Joguei a época da FAD. Todos os meta quebrado que teve, eu joguei de boa. Eu joguei tranquilo o jogo. Esse meta agora parece que me pegou, me atingiu de uma forma que eu não tô tancando mais. Não tô, assim... Eu não tô tendo vontade de jogar o jogo, saca? Justamente por causa de todas essas coisas, né? Todas essas decisões mal tomadas, sem testar. A comunidade dá um feedback. Os caras não fazem nada. Não arrumam. Eu não sei se eles vão arrumar esse negócio da caixa, porque eles não falaram nada até hoje. Eu imagino que eles não vão mexer nisso. Eu imagino que vai ser essa mesma gameplay maçante. Esse começo parado o ano inteiro. Então, eu tô, assim, um pouco preocupado. Porque, pelo menos na minha opinião, se continuar desse jeito que tá agora, não dura mais três meses, velho. Não vai ter ninguém jogando esse jogo, não vai ter ninguém assistindo. O jogo tá morrendo. O jogo tá, sinceramente, tá morrendo. Eu acho que só não acabou de vez, porque não tem um outro jogo pra substituir. Entendeu? Tinha que ter um jogo parecido com esse. Nessa pegada de guerra, de tiro e moderno, que fosse um gameplay frenético. Aí, tava lascado, galera, do Warzone. Mas, cara, foi só um desabafo isso aqui. Eu vou continuar mandando umas gameplays da hora. Eu vou continuar jogando o jogo, porque, querendo ou não, isso aqui é o meu trabalho. É isso que eu faço, né? Então, a gente aguenta aí, a gente torce pelo melhor, né? Mas, escreve aí pra mim o que vocês acham dessas coisas que eu falei. Ficou faltando alguns pontos. Eu acho que ficou um pouco extenso. Mas, depois a gente faz mais um vídeo aí, detonando o código, igual antigamente. Comentem pra mim o que vocês acharam, beleza? E é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.